Além do horizonte deve ter Algum lugar bonito pra viver em paz Além do horizonte deve ter Algum lugar bonito pra viver em paz Além do horizonte deve ter Algum lugar bonito pra viver em paz Nos amigos nessa vida tu vai encontrar Quer apertar tua mão e quer te derrubar Nesse ditado eu boto fé, o funk é uma escola E na matéria consciência eu quero me formar Decido dar do mar a pé, assim lágrimas caem Quando a mãe chora pelo filho e é tarde demais Veneno é foda, só quem passa sabe Das dificuldade tem que ter malandragem pra ficar de pé Mundo não dá volta, hoje eu tô suave Só andando pra frente que foguete não dá A mãe da chave na beca de Versace O fim diz um Pidog fumando um do pé Sorte segue a coragem na verdade Resuma-se em uma obstinidade de competências Oportunidades, competências em tempos de vida Sem meditar, tomar decisão sem persuativa Ó santa simplicidade, uma ingenuidade inútil sem noção Colocando lenha na fogueira sem necessidade Lembranças, necessidades de saudade De momento de verdade A saudade é o limite de lembrar Só aquilo que representa Um passado do instinto Despreza a verdade daquilo que realmente representa Paciência, autocontrole, dom do perdão Não perder a calma e a compostura Olha a conduta, veja a sua conduta